A máquina de costura funciona a todo vapor. Em tempos de pandemia do Covid-19, um acessório que está tendo grande saída no mercado é a máscara de segurança. E muita gente está aproveitando bem o momento. Tudo começou com minha comadre, que eu estava fabricando algumas máscaras. E nisso ela fez umas máscaras e levou lá para a minha residência para eu e minha esposa e nossos filhos terem umas fotos para publicar. Aí nisso eu disse a ela que ia publicar e se aparecesse encomenda, ia começar a fazer encomenda com ela. Só que o Wesley e a comadre dele começaram a inovar colocando desenhos nas máscaras e os pedidos aumentaram bastante. Assim, a produção teve que ser ampliada. As máscaras são feitas com uma camada de tecido e forradas com duas camadas de TNT. Também são feitas costuras para ficarem bem colocadas na altura do queixo e do nariz. As máscaras sublimadas. É de time, é tema infantil. Também há muitas outras com mensagens, gravuras de filmes, entre outras ilustrações. É importante destacar que essas máscaras não são apenas acessórios de enfeite. Elas têm papel fundamental no combate ao coronavírus. Apesar de importante, as máscaras não devem ser usadas por crianças menores de 2 anos. Elas devem ser mantidas em isolamento social e se for preciso sair, a criança deve ser colocada em um carrinho de bebê com o lençol por cima cobrindo. De acordo com o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, crianças menores de 2 anos não devem utilizar máscaras por conta do risco de sufocamento e de asfixia. Crianças nessa idade têm as vias aéreas menores e o uso das máscaras poderiam dificultar a respiração. Sem falar que a criança nessa idade, ela leva frequentemente a mãozinha ao rosto e essa questão de levar várias vezes a mão ao rosto aumentaria ainda mais os riscos de contaminação.